Oi, sou Jota Veloso, estamos aqui na Rádio Educadora da Bahia. A gente está aqui para falar do Dia Nacional do Rádio. Na manhã da Educadora, você ouviu com a Marisa Monte? Aqui é um dos estúdios da Rádio Educadora, onde são produzidos programas e também programas ao vivo, onde há debate. É um lugar mágico, onde traz informação, distração, companhia. As rádios têm uma relação muito particular com o lugar onde elas existem. Cada cidade tem sua rádio, onde fala assuntos pertinentes daquele lugar. A cultura do lugar, a forma de falar. E no nosso caso aqui, damos um espaço aberto à diversidade e à cultura baiana. A rádio é para isso, fortalece a nossa cultura e nos traz independência. A importância da rádio é inquestionável dentro da história do Brasil. É como se fosse o nosso companheiro mais próximo, o nosso amigo. Desde quando nasci, a rádio faz parte da minha vida, através de músicas que a gente ouvia, jornalismo e também a parte de esporte. Então, a rádio faz muita história dentro da nossa história, da nossa vida. Viva o rádio no Brasil!